é isso aí galera emerson brasa novamente aí é com mais uma venda de apostilas aí queria estar agradecendo a todo o pessoal que está comprando as minhas apostilhas mesmo instrumentos musicais através da minha loja www emerson brasa music ponto com ponto br beleza qualquer dúvida é só entrar em contato comigo tem o telefone também é 80 10 é 0 11 80 10 7 28 4 8 50 2 90 meia 5 e meio também emerson brasa arroba gmail.com pra quem compra todas as minhas apostilas eu mando via e-mail né via e-mail ou via correio né depende da pessoa né e quem compra apostilas só pode estar mandando via e-mail mesmo é rápido e envia no mesmo dia beleza essas apostilas aqui vai lá pro jonathan o jonathan é lá de porto alegre beleza jonathan muito obrigado porto alegre rio grande do sul e também a outra apostila vai para o david desde lá de piracuara piracuara paraná beleza david david e jonathan muito obrigado pela aquisição da das minhas apostilas aí com certeza irá ajudar muito a vocês aí na aprendizado aí beleza e também é quem quiser dar uma visitada aí no meu site é só entrar lá www emersonbrasamusic.com.br beleza galera valeu muito obrigado hein